Hoje quero compartilhar com vocês como o Kong se tornou o herói silencioso na vida do Thor. O Kong Bamboo Ball é mais do que um simples brinquedo. É uma ferramenta incrível para ajudar a acalmar o Thor. O segredo está no recheio. Eu escolho sempre o alimento favorito dele, como pedaços de frango ou petiscos, e preencho o Kong. É a melhor solução para cães que sofrem de ansiedade de separação. Eles ficam ocupados tentando tirar cada pedacinho da comida e também começam a associar a sua partida com algo positivo. O Kong realmente funciona. Agora quando eu pego a minha bolsa e as chaves, o Thor não entra mais em pânico. Ele sabe que o Kong está a caminho. E acreditem, ver aquele rabinho abanando enquanto ele se concentra no brinquedo é a coisa mais gratificante. Então, se você tem um cão que sofre de ansiedade de separação, experimente o Kong. Ele pode ser o seu aliado silencioso, transformando a solidão em alegria para o seu peludo. Esse é o poder do Kong.